Nós já falamos aqui no canal que dá sim pra você fazer uma renda extra bastante relevante usando seu cartão de crédito pra comprar pontos ou milhas aéreas e revender eles mais caro. Porém hoje eu vou usar essa estratégia pra conseguir pagar muito mais barato no Playstation 5 que eu já queria comprar. Nós estamos aqui no site da Esfera e pra quem não sabe a Esfera é o programa de pontos do Santander e tá rolando uma promoção nas Casas Bahia onde com games e brinquedos você ganha a cada 1 real gasto 8 pontos na Esfera. Clicando vocês conseguem ver o regulamento, como que funciona. Eu já li tudo certinho e o que acontece, eu já queria comprar um Playstation 5 e eu vou pagar muito mais barato dessa forma. Arrastando pro lado, já aparece a promoção aqui ó, é 8 pontos a cada real que você gasta lá na Esfera. Aí você clica, já aparece os games que tem disponível e no caso eu queria um Playstation 5. Então apareceu tudo de Playstation aqui, certo Aina? E eu já escolhi o meu videogame, que vai ser esse Playstation aqui ó, que vem aquele leitor de disco né, porque senão tem a versão que é mais barata, mas não tem o leitor, aí é só a mídia digital. E já vem com o jogo de brinde, FIFA 23. Eu não sou muito fã de FIFA, porém os meus amigos que vêm aqui em casa vão poder desfrutar de um Fifinha, certo? E ainda mais que é o 23 que acabou de lançar, então ele vai durar durante um ano pra galera que joga FIFA sabe que todo ano você tem que comprar um novo. Fora isso, que obviamente o preço do FIFA tá embutido aí no preço do Playstation, dá pra pagar um pouco mais barato. No caso eu já vi Playstation por R$4.500, tá R$300 mais caro e o FIFA custa R$350. Então acaba saindo um pouco mais barato aí. Esse é o valor que eu vou pagar no Playstation. E outra coisa também que já aparece aqui ó, os pontos que eu vou ganhar na esfera, que isso é mais importante. Eu vou ganhar R$38.399 pontos. E outra coisa muito importante, como vocês podem ver, tá aí R$4.799,90 o preço do produto. Porém, em 10 vezes sai R$479,99. Ou seja, sem juros, não tem nenhum desconto à vista. Vocês vão ver depois que existem outros produtos que tem desconto à vista. Então o que acontece? O Matheus já tem na conta dele o dinheiro pra pagar esse Playstation. Obviamente que ele vai ter o dinheiro, né? Ele não vai estar comprando um Playstation ou algo pra diversão dele. É parcelado sem ninguém ter uma dívida. Mas enfim, fazendo isso que acontece. Eu vou pegar esses R$4.800, vou deixar rendendo em um CDB de liquidez diária. E todo mês, obviamente, não lembro onde fugir. Eu vou ter que pagar a parcelinha ali de R$479,99. Ou seja, deixando esse dinheiro ali. Aí eu vou lá, tiro o valor da parcela e deixo o restante rendendo. Durante 10 meses, bota a tabelinha aí. Eu vou ter esse valor só dos juros de ter parcelado e não pago à vista, certo Renan? Exatamente. Tirando ainda que tem o bônus, que é o principal, que é a pontuação. Mas isso já é uma forma de você estar conseguindo um dinheiro de volta na hora de estar comprando algum produto. Obviamente, eu vou comprar outro controle pra jogar de duas pessoas. Vou ganhar 2.815 pontos na esfera. E como vocês podem ver, aqui no controle é diferente. É R$351,91 e tem 12% de desconto exclusivo pra quem pagar uma vez no cartão de crédito ou no Pix. Então, obviamente, eu não vou usar aquela estratégia do Playstation, porque o Playstation é 10 vezes 100 juros aqui. Eu vou pagar mais caro caso eu faça isso, então não vai valer a pena. Exatamente, porque o dinheiro que você vai deixar rendendo na conta e pagando as parcelas vai ser muito menor do que 12%. Então, se tem desconto à vista, você não usa essa estratégia. Você aproveita o desconto de 10%, nesse caso 12%, que vai ser muito melhor. E como ele tá falando aqui, pode ser ou o Pix ou uma vez no cartão de crédito. E pra mim, vale muito mais a pena usar uma vez no crédito, porque eu vou pagar com o cartão de crédito do Pão de Asfooker, que vai me dar uma pontuação de 1 ponto por real gasto. Continuando, eu vou comprar também essa base de carregamento, que é muito chato, um monte de cabo ali em cima da mesa, pra carregar os controles. Vou ganhar 1.439 pontos na esfera e também 10% de desconto exclusivo pra uma vez no cartão de crédito ou no Pix. Obviamente, eu vou pagar em uma vez. Passando aqui, vou comprar o headset também, 4 mil pontos na esfera, R$503,40. 5% de desconto exclusivo, uma vez no cartão de crédito ou no Pix. Mesmo assim, ainda vai valer a pena, o desconto é menor, você pagar à vista do que usar aquela estratégia. É, 5% ainda vale a pena. Continuando, vou comprar também o jogo do Spider-Man, vai me dar 1.599 pontos. Dá pra parcelar em até 4 vezes, mas eu confesso que eu não vou parcelar porque eu vou fazer o seguinte, vou fechar um carrinho apenas com o Playstation e o outro carrinho eu vou pagar tudo em uma vez no cartão de crédito. Mas daria pra ganhar um dinheiro aí, obviamente menor, né, porque o valor é menor. E o número de parcelas é menor também. É muito pouco, na verdade, pra você abrir outra ordem. Então teriam que ser 3 carrinhos, um pro Playstation, o outro pros acessórios e o outro só pro Homem-Aranha pra ganhar bem pouco, então o Matheus não quer fazer. Não, não vale a pena pra mim. Passando aqui também, eu vou comprar o jogo do Last of Us, que era esse jogo que eu queria jogar, remasterizado no Playstation 5, tá mais bonito. Dá pra parcelar em 8 vezes também, ganhar um dinheirinho, mas eu não vou usar essa estratégia e vou ganhar 2.799 pontos. O total que o Matheus vai pagar são 6.384,92 centavos. Em tudo isso aqui no caso, né? Em tudo isso. Porém, vocês vão ver que ele vai pagar muito menos que isso por conta dessa estratégia e dessa pontuação que vai vir. Então o Matheus vai comprar tudo agora. Quando chegar, a gente vai abrir com vocês e depois vamos mostrar também o desconto que ele vai ganhar usando essa estratégia. Você só com o limite do seu cartão de crédito e assinando alguns clubes consegue fazer uma renda extra muito relevante. Então se inscreve no canal pra você não perder outros vídeos sobre esse tema e ativa o sininho. E costuma ter bastante nessa promoção de gastar um certo valor e ganhar bastante pontos em alguns sites. Principalmente de iPhone, certo, né? Então no nosso curso, seu segundo salário, foi lá, já comprou um iPhone pro tio dele que tava precisando, ganhou os pontos, pegou os pontos, transformou em milhas, vendeu as milhas e colocou um lucro no bolso, certo? É, que o tio dele foi lá, não sabia disso, ele perguntou, ah, eu posso comprar aqui com o meu cartão, você me paga. E funcionou tudo certinho. Finalmente chegou tudo, hora de abrir. E eu queria falar que demorou muito mais pra chegar o Playstation. Primeiro chegou o fone e o controle, depois chegou os jogos e a base pra carregar. E o Playstation foi o último a chegar. E quando eu era criança, eu e venda, né, 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 ficávamos muito ansiosos, esperando qualquer coisa nós comprávamos online. Que bom que hoje em dia nós estamos ocupados, trabalhando, acabamos nem lembrando. E eu gastei em tudo isso aqui, ó, o que saiu do meu cartão até agora foi quase R$6.000,00. Mas vocês vão ver que custou muito mais barato do que isso, aplicando as estratégias de milhas aéreas. E você pode utilizar as estratégias de milhas pra comprar outros produtos também, certo, Renan? Exato. Dudo que aparece uma promoção em sites que vai te dar uma pontuação, você pode estar comprando mais barato. Tanto que vocês podem ver que tem uma TV ali atrás, e o Matheus estava pensando em comprar uma nova TV ou LED que tem um tempo de resposta menor, porém ele acabou desistindo, vai jogar nessa mesmo por enquanto. Aqui não é canal de unboxing, então vou dar um tapinha em cada produto e quando der ele já vai estar aberto. Balazinha pra carregar o controle, não curte tanto, porque tem que ligar na tomada. Controlinho pra jogar de dois, falaram que esse controle é muito bom, que ele tem pressão, os analógicos, dá pra sentir o jogo, vamos ver como é que é. Tone de ouvido, pra jogar tranquilo, assim, ouvir melhor o jogo. E eu curti bem confortável, não sei se é o que a gente vai morrer um pouco maior, se ele vai servir bem, porque é meio apertadinho aqui dentro. O jogo já tinha aberto, tá aí, Spider-Man, vem o antigo pra você baixar, o do PlayStation 4, e o The Last of Us que eu comprei pra jogar esse jogo aqui remasterizado. Antigamente tinha manual, né, Renan? Agora não vem mais nada. É, se eu não me engano é remake, não é remaster. Hora de abrir o PlayStation, esse aqui tá mais pesado. Terminou, o videogame é bastante grande, parece ser um computador. É bem, é bem um trambolho mesmo, né? É, um trambolho, eu não achei muito bonito não. Tanto, que eu até queria comprar um PlayStation pra jogar o novo God of War, porém eu não vou comprar, porque eu achei esse negócio um trambolhão, vai lançar pra PlayStation 4, e quando sair o modelo Slim aí eu vou comprar, porque isso aqui na minha sala não vai ficar bacana não. Beleza, vem aqui o cabo HDMI normal, né, cabo de fonte, vem uma base, que eu sei que parafusar o videogame, porque ele é bem grande mesmo, pelo que eu entendi, dá pra deixar tanto o videogame de pé, quanto deitado. E vem o controle branco, comenta aí qual vocês preferem. Pega o preto lá pra comparar. Ou se é o preto. Então, eu acho o branco mais bonito, mas com certeza deve sujar mais, então teu amigo vai na tua casa, come um salgadinho, come um churrasco, bota a mão engordurada nesse controle branco, e o negócio vai ficar uma beleza, né, com certeza. E veio também, como o videogame é do FIFA, veio esses dois códigos pra você baixar do jogo em si, e esse aqui é o quê? É pra ganhar, ah, eita, ganhou um jogador ouro. Deixa eu ver, aí ó. Um jogador ouro negociável. Monte seu time dos sonhos. A gente tem amigo que joga FIFA e gasta muito dinheiro todos os anos, porque você compra um FIFA novo, tem que montar aquele time do Ultimate Team, não sei como funciona, e ele vai lá, gasta um dinheiro, ano que vem ele gasta de novo. Certo, o lazer do cara, que ele pode estar tranquilo, mas agora, vamos pra quanto? Vamos pros cálculos, certo, Renan? Exato. Quanto que vai sair mais barato essa brincadeirinha aqui, graças às estratégias? Vamos lá, eu vou olhar o celular, que eu anotei certinho, vou ficar decorando o número também. O total que eu gastei foi 6.384,92. Isso me gerou uma pontuação na esfera de 51.078 pontos. Quem é aluno do curso, seu segundo salário, já sabe o que fazer com os pontos da esfera. Você vai transformar em milhas quando tiver uma promoção de 100% de bônus, ou seja, esses 51.000 pontos vão virar 102.157 milhas. E na hora de vender as milhas, todo mundo sabe, que é o calculado, a partir do milheiro, ou seja, cada mil milhas tem um valor, então vamos arredondar pra baixo aí, 102 milheiros que essa compra me gerou. Obviamente que você poderia usar essas milhas pra viajar, até mesmo pra fora do país, de executiva, dependendo do lugar, mas nós queremos vender essas milhas pra conseguir esse desconto no Playstation 5. Agora com as milhas na Smiles, vocês podem ver na Hot Milhas, o Matheus abriu uma cotação e já apareceu no e-mail. Você vendendo em 90 dias corridos, teria 1.917,71. Vocês podem ver que a cotação da Hot Milhas pra Smiles tá um pouco baixa, tá menos de 20 reais o milheiro, porque teve promoção de transferência bonificada esses dias. Mas esperando mais alguns dias, o milheiro vai voltar pra uns 20 reais, então a gente pode fazer a conta aí, ó, 20 reais. 20 reais o milheiro, você tem 102 milheiros. Pela Smiles, já daria 2.040 reais. Porém, pra Latam, tem muito menos promoção de 100% de bônus e, consequentemente, o milheiro é mais caro. Vendo a cotação da Hot Milhas aí pra 90 dias, vocês podem ver que tá 2.805 reais esses 102 milheiros. Porém, obviamente, quando tiver promoção novamente, 100% de bônus, vai cair um pouco essa cotação, mesmo que seja 25, que quando tem promoção é normal, tá expresso, beleza. A gente fez o cálculo, deu quase 28 milheiros na cotação que tá tendo hoje. É, sendo 25, vocês podem ver, que daria 2.550 reais pela Latam. Lembrando que não tem promoção de 100% de bônus desde março. Lembrando que aqui nós estamos vendendo pra um intermediador, ou seja, você não vai se preocupar em encontrar alguém pra emitir passagem. Você só vai lá no site, vai colocar as milhas que você quer vender e eles vão fazer todo esse trabalho. Porém, se você quiser vender no particular e encontrar uma pessoa que quer emitir passagem e você emitir pra ela, você consegue um valor muito maior no milheiro, podendo chegar a mais de 30 reais. Pro cálculo do desconto do PS5, eu vou levar em conta o seguinte. Vou lá, transfiro pra Latam 100% de bônus, vou ter 102 milheiros e vou vender o milheiro a 25 pra Hot Milhas mesmo, pra receber em 90 dias. Esse desconto já seria muito bom no preço do PS5, mas as coisas não param por aí, porque nós usamos outras estratégias pra conseguir um desconto ainda maior. Então, a segunda parte que nós usamos pra conseguir um desconto maior é que o PS5, à vista ou parcelado, tinha o mesmo valor. Então, tem essa tabelinha aí, vocês podem ver que o PS5 custava R$ 5.799,90 e o dinheiro não saiu da conta do Matheus porque ele parcelou. Então, esse dinheiro vai estar rendendo o CDI atual porque tá no CDB de lucridade diária. Então, a gente já colocou a taxa de 0,88 porque tem que descontar o imposto de renda. Lembrando também que qualquer conta remunerada que rende 100% do CDI já te daria esse rendimento. Então, beleza. Eu tô com esse valor que eu não desembolsei agora, R$ 4.800,00, só que eu vou ter que pagar as parcelas conforme os meses passam. Ou seja, no primeiro mês aqui eu tive que pagar a parcela, porém esse dinheiro ficou rendendo 30 dias. Então, aqui ó, R$ 42,24. Fui lá, paguei a parcela, esse dinheiro ficou rendendo na conta. Mais um mês ele rendendo, já deu esse valor. Mesma coisa, próxima parcela, eu vou tirar o dinheiro da conta, vou pagar a parcela, vai ficar esse valor rendendo e por aí vai. Depois, obviamente, vai chegar na última parcela, eu vou pagar a última que é R$ 479,99, vou ficar com R$ 0,00. Mas somando o rendimento de todos os meses que meu dinheiro ficou parado na conta, que eu não tive que desembolsar, porque eu parcelei em 10 vezes, eu vou ter um total de juros de R$ 232,32. Já vamos somando o desconto, ou seja, tá aqui os pontos que eu transformei em milhas, mais o desconto de parcelar a compra. Já estamos aqui, e não para por aí, porque eu gastei esses R$ 6.300 e poucos reais, nesse cartão de crédito Pão de Açúcar, que pontua 1 ponto por real gasto, ele vai entrar na conta também. Ou seja, nós temos a mais R$ 6.384 pontos no Pão de Açúcar. Porém, no programa do cartão do Pão de Açúcar, as coisas funcionam diferentes. Se você tiver um cartão que já pontua diretamente na Esfera ou diretamente na Livelo, sempre é 1 para 1. Mas no Pão de Açúcar é diferente. Então, se você for transferir para Azul, é 1 para 1. Porém, se você for transferir para Smiles ou Latam, 1 ponto dá 0,88 milhas. Também tem promoção de 100% de bônus. Ou seja, 1 ponto lá no Pão de Açúcar vai virar com esse bônus 1,76 milhas. Tomando todo o valor que eu gastei, eu vou ter 11.235 milhas, ou na Latam ou na Smile. Então, beleza, eu vou ter essas milhas. Você vende por milheiro, então eu venho aqui, divido por mil. Eu vou ter um total de 11,23 milheiros. Vendendo milheiro aí na Latam a 25, eu vou ter um total em reais de R$ 280,87. Somando tudo, esse foi o desconto com os pontos da esfera que eu ganhei. Mais o dinheiro do parcelamento rendendo na minha conta. Mais R$ 280,00 dos pontos orgânicos do cartão de crédito. Então, o desconto total que nós temos aí no PlayStation 5 é de R$ 3.062,32. Eu gastei R$ 6.384,92. Ou seja, essa compra aqui que foi R$ 6.384,92 acabou saindo para mim por R$ 3.322. É quase 50% de desconto apenas de aplicar essas estratégias. Uma coisa que acontece é que para fazer essas transferências bonificadas, nós precisamos assinar os clubes das companhias aéreas. Então, no caso, seria ou da Smile ou da Latam. Mas como a gente já assina normalmente esses clubes para usar estratégias de milhas e ganhar dinheiro, a gente não considerou. E o principal que a gente quer falar nesse vídeo é que não é só comprando alguma coisa que você consegue esse tipo de desconto. Você consegue ganhar dinheiro comprando pontos ou milhas mais barato, com o limite do seu cartão de crédito e vendendo mais caro. Seja para a revendedora ou seja no particular que o seu lucro é ainda maior. Muita gente pergunta se o curso do seu segundo salário está com vagas abertas e atualmente ele não está. Porém, em janeiro nós pretendemos abrir novamente. Então, já vai guardando dinheiro para você utilizar as estratégias de milhas aéreas e mais 4 métodos de renda extra para ganhar dinheiro. E até o próximo vídeo.